Primeiramente, oi gente, eu sou o Feliz, e esse vai ser o meu apresenta. Aqui eu deixei aqui algumas dicas pra vocês tentarem acertar o tema, e aí eu fiz, cara, negócio é o brabo, tem tudo que vai conter no negócio, separadinho, bonitinho, vai lá. Eu não tô vendo o chat, então, aí complica, né? Doem um monitor pra mim, se alguém quiser vocalizar. Foram procrastinação. A gente falou que deve ser coisa de atacar de novo. Coisa de atacar de novo, vocês chegaram próximos, mas eu vou explicar minha linha de pensamento, porque eu fui muito além, hein? Vamos lá. O que importa? É o presente ou é o futuro? Aí é um mangá ambientalizado na era medieval, e a gente vai pensar um pouquinho entre o bem e o mal, ou pode inverter, não sei o que vocês acreditam, e vai ter uns monstrão bolado no meio da história. Aí, com essas dicas, espero que vocês consigam saber o que é sobre Berserk. Quebrando um pouco o clima super alegre que o xaropinho construiu, o meu apresenta, ele tá um pouquinho, contém spoilers sobre o desenho, é indicado pra maior de 18 anos, e talvez tenha alguns momentos que possa ser gatilho pra algumas pessoas. Então, se vocês se sentirem desconfortáveis, fala feliz, para, e a gente, né, não sei dar um jeito. Mas vamos seguindo. O desenho que eu vou falar é sobre Berserk, que é escrito pelo Kentaro Miura F, né? Ele faleceu recentemente, fazia uns dois meses. E eu queria trazer um pouco sobre, mais ou menos no caminho até dar os créditos pro Vitinho, sobre o apresenta dele de dicotomia, que eu fiquei refletindo muito sobre isso, e pensando sobre essas paradinhas no meu dia a dia, e calhou de eu estar super vidrado nessa obra, que é excelente. Então, eu não sei o que vocês estão falando no chat, mas eu trouxe essa proposta, né, pra gente tentar adivinhar quem que é o vilão da série, né? Esse é a esquerda, e esse daqui também, né? É o Guts, o espadachim negro. E esse daqui, que tem essa aparência mais divina, tal, esse daqui é mais monstruoso, esse daqui é mais divino, é o Grift, que é o líder do bando do Falcão. Então, eles são, um é o protagonista, e o outro é o antagonista. Eu não sei o que vocês responderam, mas pra não se alongar muito, o protagonista e herói da história, eu não sei se dá pra botar herói, porque, novamente voltando, pra quem não sabe, dicotomia meio que, partir em duas partes, e eu não vou fazer toda a explicação bonita que o Avian fez, mas, resumidamente, tem enxergado as coisas com apenas dois lados, né? Sem ter... Fazendo julgamento de valores, serem as coisas bem partidas, né? Sem meio termo. O herói da história é o Grift, que é esse cara que tá muito puto, né? Parece que até que ele bateu o dedinho na quina do móvel, ele tá meio bravo. E o violão, e o cara que toca terror na história toda, é esse que tem essa figura meio andrógena, angelical e muito bonito por detalhe, o Grift. Então, vamos seguindo. Por que que eu trouxe essa reflexão? No contexto de Berserk, é só fazer essa passagem, né? O Guts, em um certo momento, ele fala pra um personagem, não há paraíso para onde fugir, pois, na realidade do desenho, é um desenho ambientalizado. Na era medieval, é um mangá de fantasia, e tem um mundo onde criaturas mágicas, deuses e humanos convivem no mesmo local. Então, eu dividi em três aspectos que eu queria trazer, eu vou falar bem rapidinho, e talvez, pra quem conhece, ou esteja vendo depois, eu vou estar atropelando um monte de detalhes, é que não dá tempo de falar sobre tudo. Mas, os pontos que eu queria trazer, é violências e monstruosidades, que é a era de ouro, e na contramão do senso comum. Violência e monstruosidade, como eu disse, o mangá, ele se passa em um momento que está tudo conturbado, sabe? Onde é meio que lei de sobrevivência. Se você é uma pessoa comum, fraca, provavelmente você vai ser abusado o resto da sua vida, vai morrer, e vai ser só um espectador de toda a violência e injustiças que estão rolando no meio do contexto da história, né? Essa cena que está aqui do lado, eu não sei se dá pra enxergar certinho, mas esse daqui, preso, é o Guts, o protagonista, e aqui é um monstro, que na primeira cena do desenho, ele meio que está tendo relações com uma mulher, e do nada ela se transforma nessa criatura grotesca, na intenção meio que de matar o Guts, através dessa armadilha. que já é um choque super forte, né? Porque você acabou de começar a ler o negócio, em duas páginas, você já vê uma atrocidade, uma aberração dessa, que já é a intenção de trazer como as coisas estão malucas nesse contexto, né? Como não há limite pra violência, não há limite pro absurdo no contexto desse desenho, né? Seguindo, eu queria, após esse primeiro momento, vem a Era de Ouro, que, após mostrar toda essa violência, depois de uns três ou quatro volumes do mangá, ele faz um flashback e volta pra Era de Ouro, que seriam uns dez anos antes do que aquilo que a gente estava vendo no começo do desenho, do mangá. Na Era de Ouro, seria meio que contar como foi a infância, a Era de Ouro, né? Como foi a estadia do Guts no bando do Falcão, que, como eu disse, o Grift era o líder e eles eram um grupo de mercenários que seguiam fielmente o Grift, que ele era um líder muito persuasivo, sabe? O cara que todo mundo faz o que ele pede porque ele é muito carismático, tem muita influência e tal, e não é através do medo, é através da confiança e do respeito que todo mundo segue ele. Aqui tem os principais, assim, do grupo, eu não lembro o nome de todos, mas esse daqui é o Ricket, o Guts, o Grift, a Casca e o Pimpin. Eu não lembro o nome desse daqui e nem desse daqui, mas enfim, não vai ser importante pra apresentação no momento. apresentado os principais, então a gente sabe que o Grift seria o líder, a Casca, ela é uma moça que, no desenrolar desse arco, ela acaba se tornando muito próxima do Guts e até despertando um sentimento de amor mútuo, né? Ela acaba amando ele e ele passa a amar ela, mas como a gente veio de uma, a sequência de leitura traz a gente até um momento, apresenta pra gente um momento que tá tudo devastado e a gente vê esse momento de paz porque o pessoal tá o tempo todo se divertindo e aproveitando junto, comemorando e tal, é um sentimento ruim porque meio que a gente sabe que isso em algum momento vai acabar e vai acontecer algo absurdamente terrível com todo esse grupo porque no desenrolar da história vai ter que voltar pro momento onde partiu o flashback, né? Então, pra desenvolver um pouquinho mais da personalidade do Guts, eu queria falar um pouco sobre a origem dele, né? Ele, ele nasceu de uma mulher que ela já tá, que ela foi enforcada e morta, então, nessa cena aqui, seria meio que o parto dele, né? Tem essa árvore, tem a galerinha sendo enforcada e aqui pequenininho caído no chão, meio que ele acabou sendo expurgado do corpo da mãe dele e meio a placenta, lama e sangue, ele foi encontrado por um grupo de mercenários onde havia uma mulher que viu ele jogado no chão e resolveu que queria adotar ele, queria dar uma chance, né? Porque ele não tinha culpa disso, né? Então, a gente, nesse momento, se depara com duas perspectivas, né? Seria isso uma tragédia, um desastre ou seria isso um milagre, sabe? Porque o cara nasceu no meio do, sabe, tipo, nessas condições terríveis e alguém achou ele. Então, pô, um milagre, né? Ele vai ter uma chance em meio de um mundo tão caótico, ele ter uma chance de ter uma vida, né? Então, sempre tem essa dualidade. Isso é bom? Isso é ruim? Qual que é o julgamento de valor que a gente vai dar para os acontecimentos, né? Então, o líder dos mercenários que encontram eles é o Gambino e ele começa a treinar o Guts para ele ser um mercenário também, ensina ele a usar espada, ensina ele a lutar, então, desde quando ele se conhece por gente, ele já estava com uma espada na mão, o que fez ele se tornar um guerreiro extremamente habilidoso. E no meio da sua infância, o Gambino vende ele para um membro do grupo dele, literalmente prostitui a criança para ganhar dinheiro, fazer um dinheiro como se o menino fosse um objeto ou um pertence dele, né? E aí é onde eu trago essa citação, ninguém conhece o valor da inocência e da integridade exceto aqueles que perderam, porque isso é mais um trauma gigantesco nessa vida de vários absurdos que o Guts vai vivendo, né? Ao longo do caminho dele. Após isso, a figura materna que ele tinha, a mulher que achou ele na lama, morre devido a uma doença, o Gambino surta em um momento de loucura dele e avança para cima do Guts, mas instintivamente o Guts assassina o Gambino, né? então ele perdeu a única figura paterna que ele tinha, que seria o Gambino, a única figura materna que morreu para a doença e ele foi abusado quando era criança, então não tem um momento de paz na vida dele, né? E quando o resto do grupo descobre que ele matou o Gambino, todo mundo parte para cima dele, tenta matar ele, ele foge, consegue escapar e passa a viver uma vida sem objetivos, né? só sobreviver e tentar não não se deixar levar por esses absurdos, né? Que é onde a gente volta para a era de ouro em um momento quase no fim desse arco o Guts escuta o Griffith falando nesse momento os dois estão muito próximos eles têm uma amizade como se fosse duas pessoas muito próximas e o Griffith fala que ele só considera amigo as pessoas que ele enxerga como igual e igual eu disse no começo ele é um líder super exemplar que se mostra muito atencioso a galera e todo mundo trabalha em prol do sonho do Griffith que seria se tornar um rei ter um reino e essas coisas nesse momento o Guts começa a ter uma percepção de si que ele não tem um objetivo que ele viveu a vida toda sem pensar nisso e só tentando sobreviver e é o momento que ele abandona o bando do Falcão meio que se sentindo desvalorizado porque ele acha que a presença dele não seria importante não seria importante para Casca ela não ficaria triste se ele fosse embora não seria importante para o Griffith porque ele tem muitos outros soldados então ele vai e decide ir embora nesse momento ele o Griffith tem um um lápis assim de loucura ele durante todo o desenvolvimento da história ele é uma pessoa muito linear muito centrada naquele momento eles estavam a serviço de um rei ele vai para esse reino ele tem relações com a filha do rei o rei descobre prende ele tortura ele e é um negócio absurdo assim nesse momento todo que aconteceu toda essa tragédia com o Griffith o Gat estava fora e quando ele volta ele encontra esse ex-líder totalmente desfigurado uma pessoa foi um uma tortura de violência assim elevadíssima sabe ele perdeu os tendões ele já não conseguia mais andar subnutrido cego sem a língua então foi um negócio absurdo que é onde a gente chega no eclipse que o que aconteceu nesse momento o Griffith ele tinha um um artefato que ele disse que ganhou de uma bruxa e ele que é chamado Beliaf que é seria meio que o eles chamam de ovo de Deus né que a a pessoa que possui esse esse item está destinado a ser o o próximo dedo do God Hand que seria meio que uma um grupo de seres celestiais malignos que meio que ditam o destino do mundo e nesse momento o o Beliaf desperta e é o momento que acontece a cena de maior violência em toda a série né o Griffith ele ele sempre enxergou os seus membros como peças assim né pra arquiteturar o seu sonho e ele vê ele recebe a chance entre e de escolher sacrificar todos dar a vida de todos aqueles que seguiam ele pra se tornar um membro do God Hand e virar um um ser super poderoso conquistar conquistar reinos e tudo que é o que ele sempre sonhou e e nesse momento do eclipse acontecem acontecem os maiores absurdos né que seria o momento que todo mundo tá morrendo e o Griffith vendo o o Guts ele pega a casca e sabe que os dois se amam ele abusa dela na frente do do Guts o Guts ele entra nesse estado que chamam de Berserk né que é uma fúria cega onde a pessoa ganha uma força sobre-humana é um negócio de muita adrenalina e nesse momento ele avança pra cima pra tentar assassinar o Griffith ele ele perde um braço ele fica cego de um olho e mesmo assim ele a dor sentimental dele era tão maior do que a dor física que ele nem se importa ele continua apenas caminhando pra frente e esse sentimento de vingança de fúria é cresce gigantescamente no coração dele então nesse momento acaba o a era de ouro com fechando com eclipse e aí a gente chega no ponto que que eu acho mais interessante da dessa história toda que seria na contramão do senso comum nesse momento todo mundo acredita que o o desfecho único e lógico do desenho seria o Guts ir atrás do Griffith e ter a sua vingança mas não é bem assim né o esse esse cavaleiro nesse cavalo é quem consegue salvar quem tava vivo ainda né que era o Ricket a casca e o Guts no meio do eclipse ele é uma criatura eu não vou entrar em detalhes mas seria um ser muito poderoso ao nível de se equiparar com o God Hand ele salva eles mas meio que por acaso né ele tava indo lá pra tentar impedir a cerimônia de surgir o God Hand não consegue então ele meio que leva embora quem tava vivo e sai do lugar a casca volta totalmente traumatizada tipo com aquele distúrbio de estresse pós-traumático ela nesse momento tem um um horror do Guts gigantesco porque ele lembra todo o terror que ela passou então nesse momento o espadachim negro ele tá totalmente perdido na história tipo não ele perdeu tudo ele perdeu de novo o que ele considerava família que era o bando do Falcão foi traído pela pessoa que ele considerava o melhor amigo a pessoa que ele amava tá totalmente irreconhecível e tem medo dele mesmo então a gente pensa puta agora o cara vai se corromper e vai virar um um anti-herói e não é bem por aí na contramão do senso comum o o desenho ele ele sim no momento né ele tá se encaminhando pra pra um trecho onde o Guts ele começa a recobrar a sua humanidade ele começa a perceber que toda essa essa força essa violência que ele tava gerando contra essa vingança que ele buscava tava fazendo ele se afastar e perder o que ele mais queria que no caso era casca ela não conseguia mais estar perto dele e ele começa a ter surgir outros personagens na história que trazem uma óptica diferente né é como se fosse uma aventura de RPG onde tem um mago aí tem um um garoto que ele se assemelha muito ao Guts quando era criança mas sem ter passado todas as violências que ele passou aí tem um uma menina que se torna meio que a defensora da casca então a gente vai percebendo uma mudança sutil mas muito evidente na humanidade do Guts ele começa a ter muito mais momentos que ele que ele está grato que ele começa a perceber que o importante entre tudo não é o futuro né ele é o agora que ele está vivendo né a realização dos momentos compartilhados são valiosos é um meio que ele começa a perceber que se ele continuar nessa nessa busca incessante dele ele não não vai chegar a lugar nenhum e vai novamente perder aquilo que restou e e a gente entra nessa nessa comparação né entre tudo é meio então tudo pessoas relações dinheiro tudo são meios para você alcançar um objetivo e comparado que seria a perspectiva do Grift onde ele sacrifica tudo tudo se torna um meio para ele alcançar o objetivo dele e a perspectiva do Guts que seria tudo é o fim né tudo que ele tem passado que as pessoas vivem com ele pode ser a finalidade o objetivo dele né que é tentar encontrar a humanidade e a paz dele em meio a tudo isso então o que eu queria eu queria eu queria bom acredito que agora terminei aqui é uma cena muito bonita onde ele diz que é grato a galera que está acompanhando ele e tal pelas coisas que ele tem eu queria agradecer vocês aí pela atenção eu acho que compartilhar um pouquinho sobre essa obra é muito interessante foi muito rápido por mim eu passava mais uma meia hora uma hora falando se alguém quiser trocar uma ideia depois e pedir desculpa aí pelos termos e pelo assunto um pouquinho pesado né diferente do que o xaropinho trouxe eu acho que acabou quebrando um pouquinho o clima mas eu acredito que essa reflexão do da história do do Miura né de trazer que o importante mesmo talvez não seja os meios né o objetivo que você vê lá no futuro por isso que eu trouxe até a dica né o que importa mais é o presente ou o futuro seria viver o hoje né aproveitar o agora as pessoas que você tem e tudo porque talvez essa nossa cegueira né em busca de algo que nem existe ainda talvez esteja fazendo a gente perder o que a gente tem atualmente né então esse foi meu apresenta essa é a obra do Bersack e meus sentimentos ao Miura né tadinho morreu valeu gente a gente que a gente tem a gente que a gente que a gente Obrigado.